Fala, fenômeno! Fala, torcedor do Clube do Remo! Bem-vindos a mais um vídeo nosso nesta quinta-feira, dia 26 de setembro, faltando aí, né, dois dias e um pouquinho para o jogo mais importante do Remo, o jogo do acesso dentro do nosso caldeirão ali, dentro do mandeirão. Nós vamos falar hoje de desfalques do São Bernardo, três desfalques, dois importantíssimos, são pilares do time de São Bernardo que esses dois jogadores aí dentro do elenco de São Bernardo não tem substituto, fazendo com que o São Bernardo venha muito enfraquecido. Para quem ainda tinha dúvida, mosaico do Clube do Remo, tudo ok, vai ter, né? Anunciamos ontem de forma extraoficial, hoje, foi anunciado de forma oficial pela primeira vez, né, no Norte-Nordeste, mosaico dupla face. A gente vai falar já já mais ou menos como é que funciona. Bandeirão também ok, uma festa belíssima, recorde do Bandeirão já foi quebrado, né, a torcida já fez só parte. Agora vai depender da diretoria colocar no papel os números reais. O time do Remo praticamente escalado, o Remo que vem treinando aí. Vamos falar disso aí e muito mais com vocês. Antes da gente falar das notícias do Remo do nosso campeonador, né, a gente quer deixar nossas condolências aqui à família, deixar nossa nota de pesar para o falecimento, né, do seu Francisco Pontes Nascimento, avô do nosso amigo Franklin Martins, torcedor do Clube do Remo aí. O seu avôzinho deu partida, né, desta vida para outra melhor. E a gente aqui, em meu nome, a gente deixa nossas condolências a toda a família e que restabeleça aí, né, o coração de vocês, o mental, porque a gente sabe que é muito difícil perder um índice querido, ainda mais em mista, né, falando como seu avô era. Então, mais uma vez aqui, tá, nossas condolências e tenho certeza que seu avô estará lá ao lado do Pai Celestial, domingo, torcendo como sempre, né, e como nós aqui em terra, né, em vida, pelo acesso do Clube do Remo, ele que com certeza viveu os melhores momentos do Remo e vai estar lá do céu, ao lado do Papai do Céu, abençoando o Leão Azul para conseguir o acesso, tá? Então, veja no coração aí, muita paz. Nessas horas aí, realmente, esses momentos são complicadíssimos. A gente, nosso vídeo aqui, ele tem o patrocínio do Move Mais Plus, que é uma casa completa de esporte, entretenimento e saúde. Fica em Santo Isabel. A Move Mais Plus, no domingo agora, na hora do jogo do Remo, antes, logicamente, vai, né, tem ali o seu petisco, a sua cerveja e vai passar o jogo do Leão Azul em Doce Telônio. Então, quem não conseguiu comprar seu ingresso, vai lá em Santo Isabel, no Move Mais Plus, e prestigie e acompanhe aí, se Deus quiser, o jogo do acesso. A Move Mais Plus, né, vai inaugurar agora em outubro, né, a data ainda não definida, mas pode se inscrever aqui, ativar o sininho, que vocês vão receber todas essas informações aí, direto aos nossos vídeos. A Move Mais Plus tem academia personalizada com aparelhos modernos, ambiente climatizado, esporte bar, tem também foot vôlei, beach tênis, é, pessoal, vôlei, né, então, várias modalidades. Tem também, além dessa academia e tudo isso que eu falei, para completar, tem ainda uma loja de materiais esportivos, né, uma área para você tomar aquela sua cerveja, como é que é de churrasco, lanche, é completo, né, tudo isso em apenas o lugar, tá, então, o Move Mais Plus, todas as informações aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Vamos lá, né, as notícias, primeiramente, do Leão Azul paraense. O Leão Azul paraense vem fazendo seus treinamentos, desde terça-feira, treinando no Mangueirão, amanhã deve fazer seu último treino no Mangueirão, né, e no sábado aí o seu apronto no Bahia. Já que o Mangueirão, no sábado, vai ter um show aí, né, se não me engano, de Maria Bethânia e Caetano Veloso, e muita gente preocupada, ah, até um vai dar para desarmar o palco, como é que vão fazer, a gente não vai conseguir assistir o jogo, não vai ter mosaico, não vai ter Bandeirão. Stop, calma, não é assim. Esses palcos aí, eles demoram a ser montada, mas para desmontar é bem rapidinho, né, várias pessoas aí se tornam ainda mais rápido, e não se preocupe, que não vai ficar na frente da ribancada, ali atrás do gol, vai ser desmontada. Não à toa hoje, né, a comissão de festas do Clube do Remo deu ok 100%, tinha ainda um impedimento, né, que o batalhão de polícia militar do estado do Pará poderia proibir pelo acontecimento que teve, né, naqueles, não pode dizer de torcedores, mas de vândalos ali, naquele jogo entre o nosso rival esporte do Clube do Recife e o batalhão de polícia militar poderia proibir. Não, tudo liberado, tudo lindo, nada pode travar a nossa festa, o nosso acesso, tudo será perfeitamente como outrora, mas no domingo vamos fazer mais e mais. Jogo mais importante dos últimos três anos aí. Então, liberado o mosaico dupla face. Como é até o dupla face, quem acha isso? É um papel, é um papel, o nome já diz, dupla face. Num lado tem o mosaico e no outro lado tem o outro mosaico. Serão dois mosaicos. A primeira vez que será feito isso no norte, na nordeste do Brasil, o Remo como sempre, né, revolucionando até início. Então, durante a manhã, durante sábado e no domingo, quem adentrar no Mangueirão, inclusive eu já peço pra vocês, cheguem cedo, o engarrafamento vai estar um absurdo, né, na União de Barroso, na Transmangueirão, na Independência, na Augusto Montenegro. Vai estar um caos, o jogo é muito cedo, então, às 16h30, então, cheguem cedo no Mangueirão. Estacionamento, não adianta ficar ali também, tem que subir cedo. E aí, quando você adentrar no Mangueirão, nas cadeiras, vai estar lá tudo, né, selecionados, papéis, tudo organizado como a equipe de festa do Remo vem fazendo, como a missão de festa do Remo vem fazendo. E lá você vai poder ler, né, e durante também aí, amanhã e sábado, a gente vai deixar pra vocês, vamos fazer uma live amanhã pré-jogo, e deixar tudo bonitinho pra explicar como é que vai funcionar. Mas tá liberado, inclusive também me falaram que o bandeirão, vai ter um bandeirão aí do lado do ar, vai ficar do lado do ar o bandeirão, o mosaico será em todo o estádio, né, toda a circunferência ali do Colosso do Bengueir. Então, será uma festa belíssima, inclusive com fogos que me passaram, um show pirotécnico aí jamais visto. Tudo isso, pro Clube do Remo, no final, né, dá pra gente de presente o acesso. E se Deus quiser, esses jogadores já fizeram o milagre acontecer, que foi o Remo se classificar, não tenho dúvidas, eles vão se situar em campo, vão se entregar, o Remo que vem trabalhando psicológico. E ontem eu gravei um vídeo, inclusive, vou deixar aqui em cima, no final desse vídeo, que, pra mim, é até mais importante que a técnica, o físico e a tática. O jogo de domingo psicológico vai ser o essencial, o primordial, o principal. Se o Remo não tiver com o bom psicológico, dificilmente vai conseguir levar o acesso. Se estiver bem concentrado, se estiver, né, no 220, como a gente costuma falar, entrar focado, o Remo dificilmente vai deixar de levar esse acesso. Estando focado, com a festa belíssima que nós vamos fazer, com um mangueirão com mais de 55 mil pessoas. Então, depois de tudo isso que eu falei, basta cada um de nós fazer a nossa parte, né, vou repetir mais uma vez, cheguem cedo, não deixem pra última hora, saiam de casa cedo, almoçem cedo, porque será uma festa belíssima, né, no domingo, pra todos nós termos aí marcado na memória, né, pra gente contar essa história aí pros nossos filhos, netos, bisnetos, enfim. E se Deus quiser o Remo sair dessa série C, pra nunca mais voltar, pra disputar a série B em 2025. Agora nós vamos passar pras notícias do São Bernardo, que eu falei lá no início. O São Bernardo terá três desfalques, dois desses importantíssimos, né, onde não se tem substitutos. Sabe que a série C é muito limitada tecnicamente, quando o time perde dois jogadores assim, são pilares, não consegue recuperar o Remo. Deus não lhe perdesse um jato, se o Pavane, né, seria muito difícil de recompor essas peças. Então, o São Bernardo vem pra Belém do Pará sem três jogadores, tá? O atacante Cristaldo, que o Remo tentou ao momento contratar lá atrás, mas é reserva, né, não é aquele cara que, nossa, vai acabar com o time do São Bernardo. Não. Mas o zagueiro Rafael Foster, né, e o volante Rodrigo Souza, né, são desfalques no time do São Bernardo, e desfalques que não tem substitutos. Vai fazer muita falta, isso é ótimo, é excelente pra gente. É muito bom, muito bom mesmo, né, o Rafael Foster, um zagueiro ali do nível, no ídio, né, um cara experiente, seguro. E o Rodrigo Souza, que poderíamos dizer que é como se fosse um Bruno Silva pra eles, tá, o volante de pegada e tal, entrou, jogou muito bem a partir da, lá, no interior de São Paulo, né, então são desfalques importantes, a gente tem o nosso aqui, né, o Pedro Vitor, e temos também o Bruno Silva, porém, pessoal, o Jadson de primeiro volante não deixa nada a desejar pro Bruno Silva, não tem a mesma pegada, mas é mais jogador, né, mas é mais é bom, né, porém é mais jogador do que o Bruno Silva, todo mundo sabe disso, apesar de características diferentes, bem, Pedro Vitor, nós temos a única dúvida do time, né, quando digo nós, o treinador, Rodrigo Santana, vai pro Marco Antônio, vai pro Kel, enfim, eu, eu prefiro o Kel, eu falei ontem no vídeo, falo de novo aqui, mas amanhã, eu não vou revelar nada agora, amanhã no pré-jogo, às 20, 20 e 30, eu vou dizer o porquê, eu prefiro o Kel ao Marco Antônio, é minha opinião, respeito quem tem o contrário, mas a gente vai mostrar amanhã, na mesa tática, tá, então, nossas informações de hoje, são essas, né, fique com Deus aí, uma boa quinta-feira, amanhã, a gente vai gravar o vídeo, de 13 horas, 13 e 30, e amanhã, às 20, 20 e 30 no máximo, a gente vai fazer o pré-jogo com vocês aqui, valeu galera, tudo nosso, nada deles, vamos pra cima, que domingo, né, chega segunda, chega terça, chega o Sírio, chega as eleições, e não chega esse domingo, a descida do rimo aí, tem gente que não consegue nem dormir direito, valeu, um abraço, fui.